Queridos, desde tempos imemoriais que a Bíblia registra a criação, o propósito, os alvos que Deus tinha no coração quando criou os céus e terra. Diz a palavra que ele cria primeiro o ambiente, a ambiência, o lugar, o nicho, onde tudo isso será concluído com a espécie de coroação que é a criação do homem e posteriormente a criação da mulher. O casal é posto como líder de toda a natureza, como administrador, como mordomo, para cuidar de tudo aquilo que Deus havia criado com extraordinária perfeição. Tanto que a palavra registra o seguinte, que Deus criou o homem e a mulher e que Deus o fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Não falando do ponto de vista físico, porque o que nos faz semelhantes a Deus não é o aspecto físico nem o nosso corpo. Logo em seguida, vem a transgressão pela desobediência, porque o apóstolo Paulo ensina na carta aos romanos que pecado é transgressão da lei. Há uma lei, há um absoluto, há um eixo que quando transgredido, violado, acontece o que se chama de pecado com consequência sobre a vida daquele que transgride. E foi o que aconteceu. O homem sai dessa ambiência, sai de uma dimensão de vida onde havia comunhão para uma de concorrência, de competição, de uma dimensão de convivência pacífica para uma convivência acirrada, que vai ao longo dos anos, dos séculos, malignamente se apurando, chegando ao que vemos hoje com a destruição do homem pelo próprio homem, numa escala jamais imaginada. Tanto que no capítulo 5 de Gênesis, há um dos versos mais tristes da Bíblia, a meu ver, quando a palavra fala sobre a família de Adão e afirma de forma lacônica o seguinte, que ele gerou filhos e filhas conforme a sua imagem e a sua semelhança. Já não era mais projeção ou reflexo de uma imagem de Deus totalmente perfeita, como antes o era, mas agora a geração de Adão, os que nascem, os que vêm, já nascem trazendo as características distorcidas do ser. Já carregando o sentimento de culpa, já sofrendo, já experimentando os primeiros sintomas de uma escravidão que se perpetuaria no resto de todas as gerações que seriam sucessivas. No entanto, é exatamente aí que Deus começa, do ponto de vista histórico, da nossa visão, da horizontalidade do calendário humano, que Deus começa a construir toda essa engenharia da salvação, esse projeto da salvação. E quando a gente caminha pela Bíblia, a gente começa a perceber algumas coisas. Por exemplo, há dois irmãos, um chamado Caim e outro chamado Abel. Os dois vão levar sacrifícios a Deus, isso depois da queda, da transgressão. E diz a Bíblia que Caim leva das primícias da terra. Ele leva dos primeiros frutos por ele colhido. Enquanto isso, diz a Bíblia que Abel leva um animal e esse animalzinho é sacrificado e ele presta culto a Deus assim. E a história que é muito conhecida mostra que Deus rejeita o sacrifício de Caim e aceita a oferta de Abel. E a razão é muito simples, é que já ali, pedagogicamente, Deus começa a ensinar a realidade de que o perdão só viria com sacrifício e com derramamento de sangue. O próprio Adão e a esposa, para se cobrirem, quando se perceberam luz diante de Deus, eles tomaram providências, a primeira providência não foi também uma providência acertada, a segunda sim, porque diz a Bíblia que eles se cobriram com peles de animais. Ora, se havia pele de animal é porque animal havia morrido. E para cobrir a vergonha, para cobrir a desobediência, não estou falando do ponto de vista da nudez somente, mas principalmente da nudez moral com a qual o homem se confronta mais uma vez. Ou inicialmente, alguém derrama sangue, um animal inocente que não tem nada a ver com isso, para que eles fossem cobertos, para que eles fossem protegidos. Mais adiante, quando na grande nação do Egito acontece uma sucessão de catástrofes ambientais que apavoram a liderança da nação, a última delas que tem a ver com filho, com morte, com luto, a orientação de Deus é que cada membro da nação sacrifique por família um cordeiro com um ano de idade, sem mancha, sem defeito físico, macho, e que o sangue desse cordeiro fosse pintado nos umbrais, e aquele sangue nos umbrais seria a grande proteção para que o anjo, o mensageiro da morte não afetasse aquela família. E assim como Adão cobriu-se com pele, assim como Abel sacrificou um animal para derramamento de sangue, outra vez, é o sangue de um animal inocente, que guarda, que protege, que garante, que deixa imune à morte as famílias de Israel. E se você seguir Bíblia fora, você vai ver a sucessão de sacrifícios que aconteceram com o derramamento de sangue de muitos animais. Tudo isso tinha a ver com o ensinamento, tudo isso tinha a ver com a aula de Deus. O próprio Abraão, quando está para se sacrificar o filho, no alto do monte Moriá, e ele levanta o cutelo para descer com violência sobre o corpo do filho, quando uma voz diz a Abraão, Abraão, ele diz, esme aqui, a voz diz, pare, não faça, e ele olha para o lado e vê um cordeiro amarrado pelos chifres, e este cordeiro é posto sobre o altar e é sacrificado, e é o sangue derramado por esse cordeiro que protege, que garante a vida do filho de Abraão, Isaac. Deus está preparando para alguma coisa, Deus está levando as gerações a um entendimento de que algo sublime estaria para acontecer. E há outros fatos bíblicos que eu poderia listar para vocês, onde o derramamento do sangue, onde o sacrifício era fundamental, porque o texto diz que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados, como também sem a morte não há a autenticação, a validação do testamento. Para que um testamento tenha valor, o testador precisa morrer. Tudo isso nos leva, queridos, para uma expressão que hoje anda muito banalizada, que é o sangue de Jesus. Eu fico impressionado com a banalização que beira o bizarro quando alguém se refere ao sangue de Jesus. E quando a Bíblia fala no sangue de Jesus, ela não está fazendo referência necessária e prioritariamente ao líquido que corre nas veias. Não é isso. Quando ela fala no sangue de Jesus, ela refere-se de modo contundente, impactante, ao sacrifício, à morte. Porque se fosse para derramar sangue, por derramar sangue, o efeito não seria o efeito que se conhece. O que torna e valida o sangue derramado na cruz é o sacrifício, é o que está contido em tudo aquilo. E quando eu digo o sangue de Jesus, eu estou me referindo à morte vicária do Filho de Deus. Então, como a hora avançou, eu quero apenas pontear algumas coisas para que nos alegremos mais ainda na presença do Senhor. A primeira coisa que o sangue de Jesus, ou seja, o sacrifício, nos garante, diz o apóstolo Paulo, é a validação da aliança. Deus tem uma aliança comigo e com você. E essa aliança não é firmada em sangue de bode. Essa aliança não é firmada em sangue de animais. Essa aliança não é firmada em sangue de boi. Essa aliança não é firmada em sangue contaminado. Esta aliança é erguida sobre o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ainda que sejamos fracos, Ele permanece forte. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo, e muito menos negar a força e a verdade da morte do filho unigênito na cruz do Calvário. Em segundo lugar, é esse sangue que nos justifica. O apóstolo Paulo diz que esse sangue foi derramado para a nossa justificação. O maior exercício de perda de tempo da vida de uma pessoa, e infelizmente é o que a religiosidade ensina, é fazer força para se apresentar justa diante de Deus. Olha aqui para mim. O meu pai era um indivíduo muito bem-humorado. O pai de Técio foi ovelha do meu pai. E quando alguém citava uma coisa difícil de acontecer, meu pai, ele tinha uns versinhos, umas quadrinhas, que ele gostava de citar. Quando o negócio era difícil, ele dizia assim, é mais fácil só gelar, peixe afogado morrer, assar manteiga em espeto, do que isso acontecer. E aí ele dizia tudo. Era muito bem-humorado, graças a Deus. O sangue de Jesus é que nos faz justos, queridos. Você pode ir para um mosteiro, você pode ir para o lado do Dalai Lama, no Tibete, você pode ir para a fortaleza de Santa Catarina, para o mosteiro que fica no deserto, junto de Jericó, você pode se enfiar, entrar num cofre blindado, girar o segredo e jogar fora, você ainda é ímpio. Porque o que nos faz pecadores não são os pecados que cometemos, é a natureza que temos. Nós não somos pecadores porque pecamos, é o contrário, nós pecamos porque somos pecadores. E esse exercício extenuante é muito mais fácil correr uma maratona do que tentar dia após dia, noite após noite, vai e vem, fazendo todo esforço, meu Deus, eu não aguento, já estou ficando louco para viver uma vida que te agrade, é perda de tempo. A nossa justiça, diante de Deus, é como trapo de imundície. Pense aí na pessoa mais correta que você conhece, mais séria, mais santa, mais equilibrada, mais sensata, mais moderada, mais obediente. Diante de Deus é estopa. É aquela buchinha que a gente pega no posto para limpar a sujeira. Isaías diz isso. Nem patriarca, nem profeta, nem rei, nem sacerdote, nem sumo sacerdote, nem evangelista, nem apóstolo, gente de qualidade nenhuma em todas as eras que viveram na terra para louvar e para glorificar a Deus, jamais poderiam se apresentar com justiça própria. E o grande pecado dos fariseus era esse. Fariseu era um sujeito bonitinho, era um mauricinho espiritual, uma almofadinha espiritual. Ele era todo certinho, enquadrado, você podia botar o esquadro e o compasso. Aquele que foi orar no templo batia no peito e dizia eu te agradeço, porque eu não sou como esse aí. E o outro de lado, coitado. Eu jijuo duas vezes por semana. Eu garanto que 99% desse auditório, para não ser pessimista em excesso, não jijua duas vezes por semana, principalmente com delivery, entregando comida em casa. Aí é tentação. O fariseu dizia eu jijuo duas vezes, dou o dízimo de tudo quanto ganho, não vou nem perguntar. E começa a elencar aquilo que para ele o faz melhor. A justiça própria. Quem tem justiça própria, torna-se cobrador de Deus. Isso eu tenho que fazer, porque eu sou assim. Enquanto isso, diz a Bíblia que do lado dele estava um publicano, um funcionário público, que batia no peito e dizia que não era digno sequer de olhar para cima e dizia tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus disse, em verdade, vos digo, que esse foi para casa justificado, e não aquele. A maior censura que eles fizeram a Jesus, os religiosos, foi por causa das companhias. Os fariseus olhavam uns para os outros e diziam, olha com quem ele anda. Olha com quem ele come. Olha a roda de gente que ele está sentado. Por quê? Porque, olha aqui, a autojustificação é uma forma de chamar Deus de mentiroso. Elegante, disfarçada. Quando eu me autojustifico, eu estou dizendo, todo o sacrifício foi desnecessário, porque eu tenho capacidade e competência para ser o que o Senhor quer que eu seja. E aí, quando Jesus chega diante desses religiosos, porque a briga dele foi com o religioso. Ele diz assim, em verdade, vos digo, que publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus, aí a bomba explodiu. Foi caco de fariseu para todo lado. Chegar junto de um religioso daquele, que se paramentava, como a gente está aqui, ia para a esquina, eles oravam principalmente nas quintas, no final da tarde, no pôr do sol, nas esquinas movimentadas, por isso que Isaías, quando refere-se a Cristo, disse, ele não gritará nas praças, porque o fariseu ia para a praça, para mostrar, olha aqui. aí Jesus diz, vocês com esse pacote todinho perfumado, eu quero dizer a vocês uma coisa, meretrizes, prostitutas e publicanos vão chegar antes de vocês no reino de Deus. você lembra de Jericó, a maior cidade da época, a cidade das palmeiras, a mais antiga cidade do mundo, Jericó é sitiada, vai ser destruída, as muralhas caem, morre todo mundo, morre religioso, se fosse hoje teria morrido bispo, pastor, acibispo, patriarca, presbítero, diácono, ministro comissionado, acólito, leigo, papa, padre, morreu tudo, só sobra uma, quem? A única que a religião não deixaria sobrar, começaria por ela, a prostituta chamada Raabe, não tinha uma unha para se justificar, a casa era construída na muralha, sabe por quê? porque no turno da noite os soldados, os sentinelas andavam de um lado para o outro e de vez em quando um dizia ao colega fica aí que eu vou dar uma entradinha aqui e a casa dela era como se dizia em Campina Grande na minha meninice Jorge, um rendezvous, você lembra desse nome? rendezvous e a outros piores rua Manuel Pereira de Carvalho, ó, até sorriu, tá lá, há um, há um murmúrio de que Deus vai destruir Jericó, aí é pastor orando, padre orando, bispo orando, todo mundo apresentando a folha corrida a ficha e lá em cima tá a habe, aí vem uma ordem de Deus para Josué e ele transmite para o povo e diz, aquele em cuja casa na cumieira tiver fitas vermelhas ao léu balançando, esse não será destruído, os inteligentes da fé, os teólogos, os seminaristas formandos, os pastores, os bispos, os padres, etc, isso do ponto de vista da teologia sistemática é uma loucura, a habe, como não sabia de nada, foi lá, pegou fitas vermelhas, escarlate e botou na cumieira da casa, ficaram lá, aí quando vem a destruição, que não fica pedra sobre pedra, ainda hoje lá em Jericó estão as bases das colunas da velha cidade, a única que sobrevive é ela, porque não tinha nada em si para confiar, mas aquelas fitas já falavam do sangue protetor derramado na cruz um dia, que seria derramado um dia na cruz, é por isso que temos que ter cuidado quando falamos no sangue de Jesus, queridos, é esse o sangue da aliança, é este o sangue da justificação, do pacto, do contrato, este sangue derramado por ele foi derramado para Deus, muita gente pensa errado e acha que foi derramado como moeda de troca com Satanás para pagar o preço da remissão, isso é mentira, é muito precioso para ser derramado para o diabo, jamais Deus faria esse tipo de negociata com Lúcifer, jamais o sangue imaculado e puro de Jesus seria derramado para dar qualquer tipo de satisfação ao inferno, ele foi derramado por mim e por você como oferta ao pai, ele dizendo não precisa derramar o sangue de Paulo, de Roberto, não precisa derramar o sangue de Fernanda, de Margarete, não precisa derramar o sangue de Ana, de Carmen, de Alexandre, de Jair, pai, não precisa, eu derramo o meu no lugar dele, ali foi um dos momentos mais sagrados do universo, quando esse sangue é derramado para o pai e quando ele ressuscita e sai do túmulo, quem conhece um pouco da teologia do antigo testamento sabe que aquela saída é o sim de Deus, é Deus dizendo sim, eu aceito, o véu rasgou-se, o túmulo abriu-se, entre eu e Deus, entre você e Deus, não tem mais nem homem, nem barreira, nem mediador, nem médium, nem medianeira, agora o caminho está escancarado, e ele diz aquele que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora, sangue de Jesus não é para expulsão de demônios, para exorcismo, é muito precioso, basta o nome, é por isso que todos os casos de demônios expulsos na Bíblia aconteceram em nome de Jesus, só, esse é o nome que é sobre todo nome, esse sangue é tão precioso que a palavra de Deus nos ensina que é terreno santo para ser pisado, foi esse sangue que nos tornou justos diante de Deus, quando a ira de Deus está para descer sobre mim e sobre você, por causa da nossa insistência em transgressão, quando a ira de Deus está para desabar entre você e Deus, entre eu e Deus, interpõe-se a cruz e o sangue derramado e essa ira desviada, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Por causa de você e por causa de mim, não foi por causa dele, portanto, toda vez que usar essa expressão o sangue de Jesus tem poder, use com reverência, com respeito, com temor, não banalize, não brinque, ele é o único na história da fé humana que ao invés de pedir o seu sangue, dá o dele por você. Em qualquer terreiro ou ambientes de outras religiões, quando pactos são firmados, é o sangue do, entre aspas, fiel que é derramado. Quando eu me entrego a Jesus, eu descanso de que ele já derramou por mim o sangue que eu não poderia derramar. Ele é o único que dá, os outros pedem, exigem, é oferenda para cá, é pacto para lá. conheci em Porto Alegre, convivi com ele alguns anos, um diácono, foi pai de santo, e ouvi algumas das histórias mais escabrosas que se pode saber, no engano, de gente enganada, iludida, de bom coração. Se você liga a televisão em determinada época e vê a cidade de Meca, ali estão milhões de muçulmanos se chicoteando e derramando o próprio sangue, o indivíduo sai daqui para andar 800 quilômetros a pé no caminho de Santiago de Compostela, outro sobe a escada da penha de joelho, para quê? Nada disso torna alguém justo, a única coisa que torna alguém justo diante de Deus é o sangue vertido na cruz do Calvário. Por isso o velho hino da minha meninice, do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Houve uma morte sacrificial, eu não preciso de sacrifícios, porque ele sacrificou-se por mim. E o que é que sobra para a gente? O gozo da celebração. Quando Davi traz a arca de volta de Gat, onde ela ficou na casa de um geteus chamado Obede Edom, pagão, e o poder de Deus é tão extraordinário que o indivíduo era pagão e a arca abençoou a casa dele. Quando a arca volta trazida por Davi que era rei, diz a Bíblia que Davi vinha achando a estrada estreita porque dançava de um lado para o outro. Até as vacas que puxavam a carroça onde vinha a arca mugiam, berravam. Tão grande era a presença do Senhor. e Mical, filha de Saul, quando olha lá do palácio e vê Davi dançando para um lado e para o outro, diz a Bíblia que ela o despreza do coração. Quando ele entra em casa ela diz você perdeu a vergonha, você é rei, você se expôs perante o povo, como é que um rei faz o que você fez? E Davi responde dizendo perante o Senhor meu Deus me alegrei e ainda me alegrarei. Quem acha ruim acha. É por isso que o que sobra para nós é culto. O que é cultuar? É dar, é ofertar, é oferecer a vida, o que se é, o que se tem, o que se crê, o que se pode. Cultuar o que sobrou para nós não são cerimônias de retaliação para se pedir, para se conseguir, para se alcançar, é para se crer e receber em nome de Jesus porque o preço de tudo que nós precisamos foi pago na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, nós podemos dizer de fato o sangue de Jesus tem poder. Amém? Amém? A palavra de Deus diz se andarmos na luz como Ele na luz está. Andar na luz é não andar com nada escondido. Obviamente nenhum de nós é 100% assim. Se fizermos assim, aí diz vem as consequências, mantemos comunhão uns com os outros porque ninguém mantém comunhão na mentira, na falsidade, porque mais cedo do que se pensa essa comunhão acaba e aí ele conclui João dizendo e o sangue de Jesus Cristo seu filho em consequência disso nos purifica de todo o pecado. Eu sei que ainda ontem conversávamos eu e o reverendo Jair não é uma questão de lógica se fosse era fácil evangelizar mas se fosse uma questão de lógica os que fossem intelectualmente privilegiados se converteriam e o burro para não falar no intelectualmente frágil que é mais elegante. Às vezes eu vi um governador dizer a secretária o seu problema é que a inteligência ficou no pescoço. como é que esses iriam chegar ao reino? Como é que eles iriam conhecer a verdade e nascer de novo? É porque Jesus ensinou e disse bem-aventurado és tu Simão filho de Jonas porque não foi carne nem sangue não foi intelecto não foi raciocínio não foi lógica não foi engrenagem não foi engenharia que tu revelou mas o meu pai que está nos céus é quando Deus abre o olho toca e abre o olho é quando Deus dá o toque as escamas caem e a pessoa diz meu Deus como é que eu não vi antes é assim com o sangue de Cristo enquanto não houver essa revelação na vida é só sangue quando os olhos são abertos dificilmente a gente controla o pranto o choro o soluço em gratidão aquele que fez tudo por nós e se deu por nós amém agora quero encerrar dizendo olhe pra mim se você crer nisso de coração você está garantido por toda a eternidade os pecados cometidos os que ainda serão cometidos estão quitados pagos não há risco nenhum de maldição sobre você porque as maldições caíram sobre ele na cruz do calvário não há razão pra você andar com medo é olhar pro acusador bater no peito e dizer você tem razão mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado essa é a expressão que abala o inferno se o inimigo disser como é que pode você tão errado tão errada ser salvo você vai dizer não sei fale com ele eu já disse inúmeras vezes que nessa empresa da salvação o único capital que eu botei foi pecado o resto foi ele mude pregava numa cidade chamada Gomorra nos Estados Unidos conhecida pela vida licenciosa álcool jogatina luxúria homicídios ninguém dava jeito e ele pregou um dia sobre o poder do sangue de Jesus não havia som não havia eletricidade e ele pregou num salão pequeno e a história registra que a unção de Deus foi tão grande que pessoas de casas distantes começaram a chegar o povo vinha como vinha ninguém sabe chegavam aos prantos desmontadas confessando seus pecados e subitamente entra um homem conhecido na cidade violento criminoso perigoso todos ficam pasmos ele vai até a mesa onde está Dwight Lehman Moody hoje na cidade de Chicago está o grande instituto Moody e aquele homem põe uma faca sobre a mesa e diz pregador com essa faca eu tirei a vida de muitos pais de família tem jeito pra mim e Moody olhou nos olhos dele e disse o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado colocou uma arma poderosa sobre a mesa e disse pregador com esta arma eu sujei as mãos de sangue eu encharquei eu fiz tocaias emboscadas tem jeito pra mim e Moody disse o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado no Chile um criminoso convertido disse a um policial tudo que o senhor disse que eu fui eu fui fui mais do que isso o senhor nem pensa agora pegue uma caneta vermelha e escreva aí se puder de trás pra frente o sangue de Jesus me purifica de todo pecado não há outra forma de se descansar na fé só essa se não for assim você vai viver tenso estressado frustrada tentei de novo não consegui é a trigésima vez que eu tento e não tem jeito eu sou uma dízima periódica de pecado e vai viver com culpa acuado com medo dando satisfação a um satisfação a outro mas se você quer crer no poder desse sangue que foi derramado por você ainda que só você existisse no planeta este sangue seria derramado você vai sair como Davi batendo no peito e louvando e dizendo geovate-se de queno senhor justiça nossa eu fico impressionado como há tanto cristão vivendo vida de quem não conhece a Deus não dorme vive assustado as escamas não caíram dos olhos somos livres como disse Martin Luther King Jr no Imortal Sermão no Lincoln Memorial e que hoje é o epitáfio que está no túmulo dele somos livres afinal afinal somos livres quem crê no senhor e no derramamento do sangue dele é livre por toda a eternidade quando Paulo chega em Antioquia e começam a botar regrinhas ele diz nenhum de vocês vai tirar a liberdade que eu ganhei no senhor Jesus Cristo o sangue de Jesus tem poder diga comigo o sangue de Jesus tem poder é sobre este sangue que a salvação da nossa vida está erguida amém que você tenha paz tenha sossego cante não viva aí na expectativa de que vai chegar o dia que não vai errar porque você vai morrer errando não faça força para errar mas também não estresse descanse no sangue derramado porque nós somos herdeiros co-herdeiros com Cristo por causa do sangue que pagou todos os nossos pecados bendito seja o nome do senhor e que o inferno ouça e se cale amém 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 amém